Retomando o depoimento, doutor Cristiano. Pois não. Senhores presidentes, eu vou apenas retomar, porque nós falamos hoje nesta audiência, acredito que por várias horas, de um sítio de Atibaia. No entanto, a base, o fundamento, a espinha dorsal da acusação feita contra o senhor, inclusive para, repito, direcionar o processo para a Lava Jato de Curitiba, é que o senhor teria atuado em contratos específicos da Petrobras. Por isso, eu vou perguntar objetivamente, o senhor teve alguma intervenção no contrato da Odebrecht com a Petrobras relativa ao consórcio Reneste-Coneste? Eu vou repetir, eu vou repetir, nem da Odebrecht e nem do Vaticano. Porque o presidente da república, sabe, não se mete nessas coisas da Petrobras. Certo. Tampouco em relação a qualquer contrato entre a OAS e a Petrobras. Qualquer contrato, mas qualquer contrato não é entre a OAS. Eu estou dando mais importância entre o Vaticano e a Petrobras. Pois não. O presidente da república não se mete. Não é coisa de presidente da república. É coisa de uma empresa que não é uma empresa estatal, é uma empresa pública de economia mista, que tem ações na Bolsa de Nova York, agora mesmo, agora mesmo, sabe, com a contribuição da Lava Jato, o Brasil teve que pagar bilhões de dólares para os acionistas, sabe, minoritários americanos. Isso só acontece com o Brasil e com outro país pequeno. Os americanos nunca pagam o que der para os outros. Sra. Presidente, peço até desculpas pela pergunta, mas o senhor credenciou, autorizou, Antônio Palocci a tratar de qualquer recurso em favor do senhor perante o Grupo Debrecht? Olha, nem o Palocci e ninguém tem procuração minha para cuidar de qualquer coisa que pudesse ser do meu interesse. Certo. Então o senhor nunca autorizou. Eu acho que quando as pessoas falarem aqui, porque eu me sinto um pouco ofendido. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, a não ser esperar por Deus ou esperar que um dia esse país tenha justiça, porque eu sou vítima do maior processo de mentira que esse país já conheceu. Não acredito que tenha na história da humanidade um ser humano que é vítima de perseguição mentirosa desde 2005, sabe? E coisas que não são. Eu, quando começou o processo do Interplex, eu lembro de um advogado muito importante do Rio de Janeiro, um dos famosos, que dizia assim para mim, ô, presidente Lula, você não tenha preocupação, porque não há como esse processo ir para frente. O apartamento não é seu. Pois não só eu fui condenado, como inventaram um offshore do Panamá ligado ao Debrecht para poder trazer para cá. Aí quando trouxeram para cá, descobriram que o offshore tinha comprado o apartamento da Globo e o helicóptero da Globo. Aí simplesmente desapareceu a moça, desapareceu o offshore e ficou o Lulinho aqui. É isso. Então eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não sei até onde isso vai acontecer, porque é um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira. Vamos seguir nas perguntas. E tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito, vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, eu, se fosse presidente do PT, pediria para que todos, os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrir esse processo contra o Ministério Público, para ele provar o PowerPoint. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, vamos mudar o tom, o senhor está intimidando, o senhor está instigando, e o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Eu só estou apenas contando o fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Excelência, não é um... Isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público para... Mas tumultuá a justiça, sim. Aí cabe análise judicial. Tumultuá a justiça, sim. Pois é, mas a referência... Vamos adiante, faça a pergunta. Eu só insisto no esclarecimento de vossa excelência, da referência a processo judicial. Eu não acredito que a justiça fosse ser meio de pressão contra o Ministério Público. Isso dito pela própria justiça é grave. Eu não estou falando que a justiça vai deferir, mas você tumultuá a justiça por meio de diversas ações que vocês têm que responder, que você tem que contestar, que você tem que prestar informação. Sim, isso é intimidar, porque nos tira do nosso trabalho diário para ter que ficar respondendo intimações, informações e questões que não são pertinentes. Vamos fazer uma referência. Isso não é o primeiro fato concreto, né, excelência? Tá, mas ele falou que ele está instigando a... Doutora, as pessoas prejudicadas recorrerão a quem? Tá. As pessoas prejudicadas recorrerão à justiça. O senhor já foi julgado em primeira instância, já foi julgado em segunda instância e o seu processo está nos tribunais superiores. E o senhor vai ser julgado pelos tribunais superiores. Vamos adiante. E pela Constituição, a presunção de inocência, inclusive, nessa fase que a vossa excelência mencionou. Sim. Mas, retomando, senhor presidente Lula, o senhor alguma vez pediu ao senhor João Vacari que tratasse de qualquer assunto relacionado a um apartamento no Guarujá ou a um sítio em Atibaia com o senhor Léo Pinheiro? Essa é outra mentira que apareceu, não sei de onde. Eu nunca, nunca pedi, até pelo respeito que eu dei à figura do Vacari, eu jamais pediria para o Vacari cuidar de qualquer assunto meu que pudesse significar comprometimento com coisa ilícita. Nós, da defesa técnica, apresentamos neste processo um parecer técnico feito pelo perito Cláudio Wagner, que está apenas para os colegas, vossa excelência, Ministério Público, saber no evento 1169. Esse parecer foi feito, senhores presidentes, porque um delator da OAS, o senhor Emir Costa, apresentou um papel, desculpa, da Odebrecht, apresentou um papel dizendo que aquilo seria extraído de um sistema da Odebrecht e comprovaria uma suposta destinação do valor de 700 mil reais para o sítio. Pela ordem, excelência, vamos colocar os pingos nos is, porque o senhor Emir disse que recebeu dinheiro e ele determinou, Frederico, que aplicasse no sítio e inclusive disse, olha, eu sequer dou valor a esse papel aí, tanto para o que ele entregou, porque de fato a obra estava lá. Não, presidente, ele não fez uma pergunta. Vamos à pergunta agora. Certo, eu vou apenas voltar e retomar. Nós, da Defesa Técnica, apresentamos um parecer, um parecer técnico feito por um perito contador, auditor, que analisou esta afirmação do senhor Emir Costa e analisou o papel que ele apresentou. Ele foi, inclusive, fazer na Polícia Federal a análise da suposta cópia do sistema da Odebrecht. Excelência, vamos contextualizar que foi feita a perícia oficial e garantiu a autenticidade e fidedigidade com os sistemas. O perito, o expert, no parecer técnico que apresentou, ele conclui que... Qual pergunta? Excelência, eu ouvi por horas, pacientemente, todas as perguntas formuladas. Agora, se eu tiver que correr... Parece que o senhor está fazendo a defesa técnica em vez de fazer a pergunta. Eu estou, inclusive, abrindo o laudo aqui, estou abrindo o parecer técnico para poder me valer dele e fazer a pergunta. O senhor expert concluiu que esse valor, a partir da análise do sistema, foi sacado e destinado a Gicélia e a MG, é uma inicial, para atender os interesses de RLS, que este perito entende que é Rui Lemos Sampaio. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece alguém de nome Gicélia? Não. O senhor se lembra de alguém cujas iniciais sejam MG? Não. O senhor conhece Rui Lemos Sampaio? Não. Não. Presidente, muitas perguntas foram feitas em relação ao processo. De nomeação, processos que eram conduzidos objetivando encaminhamento de nomes, nomeações, etc. Daquilo que passava pelo gabinete da presidência da república, no tempo em que o senhor era presidente da república. O senhor sabe dizer se esse procedimento levava em consideração a realização de uma análise criteriosa sobre a idoneidade da pessoa perante a ABIN e outros órgãos? Ela era feita pelo GSI, pelo gabinete de segurança institucional, que investigava junto a ABIN, quero crer que era junto a ABIN, e o resultado chegava para a casa civil que passava para mim, olha, tal pessoa não tem nada que o desabone, não tem, e a pessoa era encaminhada para o conselho com uma análise feita. Era assim. Certo. A coisa mais vulnerável que a gente indicava, por exemplo, era ministra da Suprema Corte. Era procurador-geral da república, que eu indicava. Ou seja, eu respeitosamente acatava a decisão da corporação que indicava o primeiro da lista e eu referendava. Às vezes chegava juiz para você indicar, você não tinha referência. Vinha uma lista tripla de três nomes, 50 deputados apoiando um, 40 deputados apoiando o outro, 80 deputados apoiando o outro. Às vezes eu tinha que mandar consultar ordens de advogado para saber se a pessoa tinha alguma coisa para poder indicar. O ministro da Suprema Corte era a mesma coisa, tinha uma lista de nomes, você analisava os nomes, o ministro da Justiça analisava os nomes, a advocacia geral da União analisava os nomes, e a PACA Civil, você conversava com pessoas influentes no meio jurídico, sobretudo com o companheiro da Suprema Corte, sabe? E essa pessoa, não tem nada que o desabone, é uma pessoa competente juridicamente, é uma pessoa que você indica para o Senado aprovar. É assim que funciona. É assim. Eu não sei por que é carga d'água, sabe? No caso da Petrobras, houve essa questão de jogar suspeita sobre indicação de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o Sef, que era amigo do Moro, desde o caso do Banestado. É isso. Lamentavelmente é isso. Doutor, por favor. Ele não vai fazer acusações a meu colega aqui. Eu não estou acusando, eu estou constatando o fato, doutora. Não é um fato, porque o Moro não é amigo do Eussef e nunca foi. Mas manteve ele sob vigilância há oito anos. Ele não ficou sob vigilância há oito anos e é melhor o senhor parar com isso. Presidente, alguma vez o senhor recebeu do GSI qualquer apontamento questionando a idoneidade de Paulo Roberto Costa, Renato Duque ou Nestor Severo? Nunca. Nunca. Se houvesse qualquer questionamento, não seria indicado. Certo. Enquanto o senhor estava exercendo o cargo de presidente da República, o senhor, na verdade, já estava criada, mas o senhor implementou a CGU, a Controladoria Geral da União. Correto? Correto. E o ex-ministro Jorge Arge, inclusive, prestou depoimento numa ação penal anterior, que foi aproveitada nessa ação penal. O senhor nomeou o doutor Arge, deu para ele plenos, plena liberdade para que ele pudesse fiscalizar e agir como ministro nos interesses do governo e da transparência. Todas as atividades inerentes daquele ministério? Toda. A Controladoria passou, na gestão do companheiro Jorge Arge, a montar departamento da Controladoria para cada ministério. Ou seja, nada era feito do ministério se não passasse pelo aval da Controladoria Geral da República. Certo. E era uma coisa importante porque dava segurança para a gente. Grande parte das coisas que saiam na imprensa era coisa levantada pela Controladoria. Que levantava suspeita, que levantava denúncia e obrigava com que o governo fosse investigar. Certo. Foi um momento muito forte. E só pegar a imprensa que nós vamos notar a quantidade de elogios. que a Controladoria da República recebeu e a eficácia do governo no combate à corrupção. Inclusive, grande parte da legislação existente no Brasil hoje, sabe, de delação premiada, de COAF e tudo, foi fortalecido no nosso governo. Sob a orientação do Valdir Pires, do Jorge Arge, que era juiz na Bahia, do Tarso Genro, do Marcos Tomás Basta. Ou seja, e eu tenho orgulho disso. Certo. Quando o senhor nomeou nomes como Jorge Arge para a CGU, assim como diversos outros para o seu governo, o senhor tinha uma diretriz voltada ao combate da criminalidade, particularmente o combate à corrupção? É só notar que as coisas mais importantes foram aprovadas nos anos de governo do PT. É só notar a preocupação que tanto eu quanto a Dilma tinha no combate à corrupção. Porque corrupção tem dois jeitos de você combater. Um é você não combater. Você colocar um carpete grande dentro da sala e tudo que acontecer você levanta e vai jogando embaixo. Outra é você escancarar contra quem quer que seja. Nós criamos, inclusive, uma lei que permite que a imprensa tenha acesso até o papel higiênico que é utilizado no Palácio do Alvorada, a imprensa se dá o luxo de perguntar e a gente responder. Porque não tem o que esconder. O país não é de quem governa. O país é do povo brasileiro. Então, nós escancaramos esse país. Eu fico feliz com a apuração da corrupção. O que me incomoda é a conexão política que se faz com isso. De todos esses órgãos que o senhor criou, voltados ao combate à criminalidade, voltados à transparência, voltados ao combate à corrupção, algum deles detectou e informou o senhor qualquer problema na Petrobras envolvendo corrupção de diretores? Nunca, nunca. Veja, para mim, o que é importante é que, na indicação dos diretores, ou seja, eu nunca vejo... O sindicato dos petroleiros é muito atuante. A Petrobras tem 500 grupos de funcionamento lá dentro. A Petrobras é uma empresa acompanhada pela empresa. Eu estranho, eu estranho, que nunca alguém tenha feito uma denúncia mínima de suspeição sobre qualquer pessoa. Nunca. Então, quando você fica sabendo, sabe, você fica primeiro, sabe, boca aberta de saber que tinha jeito assim lá dentro. E segundo, você fica boca aberta de saber que as pessoas conseguiram passar pelo sigilo da Política Federal, do Ministério Público, da Veja, da Globo. Ou seja, e quando eu falo do juiz Moro, juiz, eu não quero oferecer, eu só quero dizer que o Moro, ele já tinha tido um processo de investigação em cima do SEF, e o SEF, pelo que eu sei pela imprensa, passou muito tempo sendo investigado. Não, oito anos. Eu não sei quanto tempo, mas... Certo, mas apenas para concluir... Não, monitorado oito anos. Apenas para concluir, presidente... A monitorada, a palavra é monitorada. O senhor falou monitorada. A palavra é monitorada. Mas ele não foi monitorada. Eu não sei o que dizer. Apenas para concluir, presidente, quer dizer, o senhor nunca, no período que exerceu a presidência da República, o senhor nunca teve conhecimento, nenhum órgão levou o senhor, absolutamente nenhuma informação, nenhuma situação que tenha sido detectada em relação a Petrobras que pudesse sugerir a prática de corrupção. Não, não. E era a empresa mais importante do Brasil, era a empresa mais fiscalizada, a mais controlada, a que tinha melhor governança, a que tinha mais capacidade de investimento. Sabe? É estranho. Certo. Eu não tenho mais perguntas, excelência. O senhor tem alguma questão do processo que queira falar ainda? Olha, eu queria dizer algumas palavras. Inclusive, dizer ao Ministério Público, às vezes eu fico nervoso, mas não é pessoalmente com ninguém, porque vocês sabem que eu tenho um respeito profundo pela instituição. Tenho muitos amigos dentro do Ministério Público. Às vezes eu fico muito, mas muito nervoso com as mentiras que foram contadas no PowerPoint. Fico, fico muito irritado. Eu não sei se vou viver o tempo suficiente para que a verdade venha à tona, porque aos 73 anos a natureza é implacável, né? A natureza, ela vai conduzindo a gente. Mas eu peço a Deus, sabe, que em algum momento a história desse país possa colocar a verdade do que aconteceu, na Lava Jato, que poderia ser uma coisa feita corretamente para apurar a corrupção, ladrão, prender, ela teve um descaminho no meu caso. Estou dizendo no meu caso. Sabe? Então, que eu espero que um dia a gente possa aprovar isso, sabe? Eu não tenho um processo que deveria estar aqui. Eu pensei que eu estava aqui por causa do sítio, já não estou mais. O sítio não é meu, estou aqui por causa de uma reforma do sítio que não é meu. Eu não podia estar aqui por causa do apartamento no Guarujá, mas eu inventaram um offshore no Panamá e me colocaram aqui, tiraram o Petrobras e eu fiquei. E aí por diante, ou seja, havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. Não sei por que que não gostam de mim, mas era um troféu que precisava entregar. Ou seja, eu via pela empresa vários jornalistas, se não entregar o Lula não vale, se não prender o Lula não vale, se o Lula não for preso não vale. Eles vão ter que prender o Lula. Aponto o que eu disse ao juiz Moura aqui quando eu vim. Falei, ó juiz, eu lamento dizer que pelo que aconteceu até agora, por tudo que já foi feito, o senhor não terá, sabe, outra alternativa se não me condenar. Sabe, porque eu tinha certeza, ele não tinha como. Sabe, sobretudo com a Globo, com a espada na cabeça de todo mundo, amedrontando a sociedade brasileira, então isso me deixa constrangido, me deixa constrangido. E eu quero dizer que o meu esforço agora é tentar desmentir as mentiras contadas a meu respeito. Não é nem provar-me inocente porque eu sou inocente. Porque depois, doutora, de eu ser investigado, de quebrar de meu sigilo telefônico, de meu sigilo bancário, de invadir a minha casa, de levantar o colchão, de abrir o meu fogão, de abrir minha televisão, de visitar a casa do filho, não apresentaram um centavo de real na minha vida, nem nas minhas contas, e depois de inventar, não, mas o dinheiro era na conta do fulano, não é conta de feirão, se ele tinha uma conta... O senhor, presidente, especificamente sobre o objeto dessa denúncia, o senhor tem alguma coisa? Realmente, é sobre isso, excelência, as considerações... Eu me sinto, eu me sinto vítima, eu me sinto vítima do processo do Triplec, me sinto vítima do processo do sítio, me sinto vítima, sabe, do terreno do Instituto. É outro absurdo, eu nunca fui lá, eu fui uma vez para dizer, nós não queremos comprar. E já sei que está aí, eu estou iniciado, sabe, então, realmente, olha, o meu esforço agora é não perder a tranquilidade e pedir a Deus que nesse país se faça justiça. Porque até agora, sabe... Então, encerrado, agradeço a todos, a paciência.